Chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. Hoje, o nosso parceiro e psicanalista René Dentes vai falar sobre bullying. Uma realidade tão antiga quanto a escola. Mas só nos últimos 20 anos, começamos a identificar e dar nome a esse grave problema. A escola é um momento de muita importância na vida das pessoas, porque passamos muitos anos vivendo experiências cruciais para a formação da nossa personalidade e adesão a diversos comportamentos. Por isso, pode ser um momento de início de traumas e bloqueios de todo tipo. Bom dia, René! Bem-vindo ao Manhã da Piedade de volta. Que alegria! Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. O René, eu sou das antigas, né? E bullying era uma coisa que não tinha nome, mas se fazia muito. Então, aquele menino que tinha problema de cara com espinha, sofria bullying. Aquele que era com a perna mais branquinha, falava que era brancura, rinço, o sabão em pó. E cada um dentu, se eu, logicamente, que era coelho, o gordo era gordo. E aí eu pergunto pra você, né? Parecendo que é com uma camada de brincadeira, quais são as maiores consequências que você presencia nesses pacientes? Então, Moninha, são consequências muito graves, né? O fato das escolas, no passado, não nomearem tanto bullying, né? Existia, mas não era chamado assim. E também isso significava que ninguém fazia muita coisa para combater essas violências, né? Que eram físicas, eram simbólicas e eram violências que deixavam muitas marcas nas pessoas. Eu vejo hoje pessoas, por exemplo, que têm bloqueio de falar em público que foi por causa de uma situação de apresentação de trabalho lá no passado, na escola, que a pessoa não saiu muito bem, foi ridicularizada. Aquele momento ali é um momento muito frágil da pessoa, por exemplo, no ensino fundamental 1 ou no ensino fundamental 2, enfim, a pessoa com 10, 11, 12, até 15 anos, é realmente um momento que o comportamento vai se consolidando e muito frágil, né? Então, também presencio situações ainda mais graves, Moninha, que pessoas, assim, ficaram com a sua autoestima abalada por causa dessas situações, da insistência de colegas em chamarem de elementos negativos, né? Denunciarem questões que, ao ver deles, eram negativas, né? Como peso, como algum aspecto físico. E essas pessoas, muitas vezes, não conseguiram se libertar desse trauma lá do passado. É um trauma, é um trauma, é algo muito sério. Verdade. É muito sério, com uma camada de brincadeira, né? Toda brincadeira que rebaixa a pessoa, toda brincadeira que humilha, isso é muito sério. Hoje em dia, Renê, onde o bullying ocorre mais? Nas escolas ou ambientes virtuais? Então, nos ambientes virtuais é muito comum, porque a internet, infelizmente, passa aquela ideia de terra sem lei. As pessoas acham que podem fazer tudo lá, que elas não fariam na vida presencial. Mas, não é bem assim. De fato, elas podem ser penalizadas por situações diversas nas redes sociais. Mas, o que acontece é que, muitas vezes, o bullying inicia na escola e continua nos meios virtuais, em jogos, em situações diversas. Isso foi muito comum na pandemia. É claro que os adolescentes, as crianças, não vão falar muito isso. Mas, é bom que os pais estejam atentos, porque muitos dos colegas que faziam bullying, praticavam na vida da escola presencial, cotidianamente, continuaram fazendo isso nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em diversas formas. Renê, por que você acha que as pessoas se sentem encorajadas e até a vontade de praticar o bullying no meio digital? Você já começou falando que parece uma terra de ninguém, mesmo sabendo que não é uma terra de ninguém. Eu vejo que tem um outro fator muito importante, Moninha, nesse caso. Porque as pessoas, além de elas acharem, ter essa sensação de impunidade, elas acham também que são anônimas e que os outros fazem. Normalmente, não é, nesse caso, um bullying isolado. São grupos que começam a agir de forma incisiva, a falarem coisas negativas para aquela pessoa. Essa também é uma dinâmica do bullying presencial. Normalmente, não é só uma pessoa, são várias pessoas. E aí, entramos naquela regra de comportamento de grupo, de manada, a pessoa sozinha não faria alguma coisa errada. Mas, ela, em grupo, ela se sente encorajada. Então, isso que acontece muitas vezes, também no ambiente virtual. E nas escolas, qual o papel das escolas nesse combate? Da professora ficar de olho, do colega, da direção? Como que faz esse combate e essa proteção? Olha, Moninha, eu acho que uma grande questão das escolas, que hoje não dá para fugir, é as escolas saberem o que acontece com os seus alunos. A escola tem que estar muito próxima dos alunos, né? De alguma maneira, seja pedagogicamente, tentando mostrar, tentando fazer com que os mecanismos pedagógicos sejam instrumentos de expressão de sentimentos, de emoções, né? Seja também por algumas observações nos grupos que a escola tem. Então, essa história de que, olha, o que os colegas fazem entre eles é responsabilidade dos pais, da família, e a escola tem que se ausentar, não tem nenhuma responsabilidade, isso, para mim, é um grande absurdo hoje ser pensado. Era no passado, mas hoje, mais ainda, porque nós temos instrumentos pedagógicos, inclusive, para que o bullying seja verificado e tratado. A escola tem, sim, uma responsabilidade, não só por conteúdos cognitivos, por conhecimento, mas também por formação ética dos seus alunos. É tanto clichê que nós escutamos, né, Moninha, de toda escola praticamente fala assim, ah, aqui no meu projeto pedagógico está formal cidadão. Mas quando a gente vai ver, poucas levam isso a sério mesmo, né? E não é só com matérias, não é só colocá-la à cidadania, é também exercitar isso na prática dos grupos, né, com dinâmicas, com atividades extras e com observação. Isso é muito importante que seja pensado, que seja refletido pelas escolas, colocado em prática. Renê, durante a pandemia, para essas pessoas que se sentem incomodadas, sofrendo o bullying, foi mais confortável para elas? É muito variável, né? Como tudo na pandemia, eu vejo que tivemos casos e casos. De fato, para algumas pessoas, algumas crianças e adolescentes, eu escutei na clínica que eles estavam aliviados, porque ficar em casa representava fugir, sair do perigo da escola. A escola, para eles, é um perigo. Eles usam essa palavra, né? Olha que coisa triste, né? E, por outro lado, alguns, eles começaram a vivenciar esse bullying virtual. Então, também ficaram com um certo receio. Mas, eu diria que, levemente, a maioria que sofria bullying na escola, eles se sentiram mais protegidos. Infelizmente, né? Num ambiente de casa. Então, eles preferiram o isolamento do que estar numa escola perigosa. Isso não deveria ser assim, né? A escola deve ser um local de prazer, de estudo, de formação e não de medo, né? Sabe, Renê, eu falo por mim, né? Eu tenho uma voz mais grave. E ali, onde os meninos se ofrem mais bullying, quinta, sexta, sétima série, oitava série, até na minha época, era no primeiro ano científico, antes do primeiro ano científico, naquela primeira parte da escola, todo mundo falava que eu tinha voz de homem. E eu ficava muito incomodada, nem queria ir para a escola, não queria falar, não queria apresentar trabalho, por conta dessas coisas. As pessoas que sofreram bullying, elas sofrem, de certa forma, uma privação de liberdade? Eu vejo que sim, completamente. Porque a gente tem a nossa personalidade formada na infância, até por volta dos sete ou oito anos, que é um momento de muito bullying. Só que, apesar da personalidade estar formada, o nosso comportamento, que é a externalização da personalidade, ele vai se moldando ao longo da adolescência e desse período escolar. Então, muitas coisas que as pessoas viveram lá, nesse período escolar, ficam para a vida toda. As escolas, o momento da vida escolar é um momento muito importante na vida de uma pessoa, na vida toda. Muitas vezes eu escuto pessoas idosas lembrando de momentos da escola de forma muito triste, porque foi um momento ruim na vida. Então, há uma responsabilidade aí, porque o destino de uma pessoa, em grande parte, claro que não completamente, tem a família também, tem os amigos, tem outras instâncias sociais, mas, em grande parte, está nas mãos da escola. Então, nós podemos ter caminhos bons e caminhos ruins, do bem e do mal. Nós podemos ter pessoas que têm lembranças, memórias muito felizes e que ajudam a enfrentar momentos difíceis na vida delas, essas memórias. E, por outro lado, infelizmente, pessoas que têm memórias tristes, não apaziguadas, traumas que ficaram lá da vida escolar. Então, é algo muito sério. Há uma responsabilidade muito grande aí. Escolas têm que cuidar muito dessa parte humana, verdadeiramente, para que essas pessoas, elas cresçam de forma mais saudável. Renê, uma das consequências do bullying seriam pessoas com menos inteligência emocional. como que isso pode afetar um adulto no mercado de trabalho? Sim. Então, hoje, comprovadamente, as empresas, elas, claro que elas buscam pessoas com autoconhecimento, muitas vezes, para determinados cargos, mas esse conhecimento, ele não adianta muito se a pessoa não consolidar também, junto a ele, a inteligência emocional. Ou seja, que ela saiba lidar com situações adversas, situações de crise, que ela saiba lidar com o grupo. Então, essa inteligência emocional é um instrumento muito importante da nossa época para as empresas, visto que nós estamos vivendo e vamos viver e vivemos recentemente momentos complicados, complexos. Então, de fato, a inteligência emocional é algo que é um, eu diria assim, que vale ouro para o profissional do futuro. Já vale, mas vale mais ainda para o profissional do futuro. Então, se as escolas não focarem nisso, se não consolidarem na formação pessoas criativas, pessoas que tenham inteligência emocional, saibam lidar com as adversidades, nós não vamos estar efetivando uma pessoa preparada para o mercado de trabalho. Não só para o mercado de trabalho, não é, Moninha? Também para lidar com a família, para lidar com a sociedade de um modo geral. Então, realmente, a escola, ela reflete mais à frente a sociedade que nós temos. Por isso, a sua centralidade. É verdade. E hoje em dia, né, Renê, nas entrevistas de trabalho, é valorizado muito mais pessoas que têm uma convivência de paz, que sabem que conseguem apaziguar, que conseguem trabalhar em equipe, do que até mesmo a competência em si, não é? Exatamente, porque cada vez mais a competência ela pode ser apreendida em vários meios, né? O conhecimento está aí, não está tão distante de nós como antigamente. Então, hoje, as pessoas podem aprender e muitas empresas, isso é muito interessante, muitas empresas preferem começar com aquela pessoa no trainee, né? Para justamente ir treinando aquela pessoa de forma mais no aspecto comportamental, né? para que ela chegue ao ápice da vida profissional dela, efetivada como profissional mesmo, num momento mais preparado e que evite problemas. Então, isso é interessante que a gente entenda, quer dizer, o que as empresas veem nesses momentos, nessas entrevistas, nas dinâmicas de grupo, são habilidades emocionais, socioemocionais, e isso as escolas precisam estar atentas, né? Não é só passar os conteúdos ou não é só cobrar, né? É preciso verificar a condição emocional dos seus alunos cada vez mais. Renê, esse assunto de bullying, ele é tão vasto, ele é tão, que a gente ficaria aqui muito tempo falando. Então, de tudo que nós falamos, eu queria que você fizesse as considerações finais agora. Então, Moni, eu queria dizer uma coisa, que eu escrevi uma coluna na semana passada no jornal que eu publico semanalmente, e eu defendi uma ideia que eu acho que serve para várias dimensões da nossa sociedade. Eu acho realmente que o nosso momento é o momento daquela palavra tão forte que é o perdão e a reconciliação. Eu acho que as escolas, elas poderiam hoje fazer uma prática com seus egressos, né? Porque muitas escolas têm contatos profundos com seus egressos, com aquelas pessoas que formaram, né? Na escola há muitos anos, tem reuniões até muito bonitas, verificar o que aconteceu com essas pessoas e até mesmo chamar essas pessoas para dar decoimentos, para ver, olha, o que aconteceu e pedir perdão a essas pessoas pela negligência do passado. Isso é um gesto que eu acho que as escolas teriam de muita, muita riqueza para a sociedade, para esses indivíduos que ficaram aí com traumas, ficaram não apaziguados com memórias ruins, tristes do passado. As escolas poderiam dar um gesto de grande nobreza e de humildade reconhecendo erros do passado. Assim como várias instituições reconhecem, né? Os erros do passado pedem perdão e o efeito desse perdão é tão vasto na vida dessas pessoas que realmente vale a pena um gesto nobre e humilde desse tipo. Maravilhoso. Renê, vamos fazer uma rampanha para as escolas chamarem todos os ex-alunos e zerar, né? Zerar alguma coisa que nós temos que pedir perdão, que você tenha que pedir dar oportunidade para aqueles meninos que não tinham consciência que estavam fazendo bullying pedir perdão para quem fez também, né? Exatamente. Olha, muitas pessoas reconhecem o que fizeram, se arrependem disso porque amadureceram e gostariam de pedir perdão. Tenho certeza disso. Maravilhoso. Vamos fazer o dia do perdão. Tem o dia da ação de graças, dia do perdão que as escolas vão abrir, chamar os ex-alunos para perdoar, pedir perdão e terminar num grande abraço de paz. Maravilhoso. Vai ser esse dia quando ele chegar, né? Com certeza. Um dia de muita libertação para todos. Ah, Renê, muito obrigada, viu? Muito obrigada de sua parceria conosco aqui, e obrigada de sua presença. Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigado, Moninha, e todos nossos telespectadores. Um prazer sempre falar com vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau.